Olá, meus amigos! Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez para a gente responder as células do desafio. Esse quadro é um quadro que a gente posta lá no Instagram, a gente pega as células que a gente tira lá da nossa rotina, pega essa foto, coloca lá no Insta e pergunta que célula é essa. E aí os nossos seguidores vão respondendo, tiram dúvidas, conversam entre si. E aí a gente faz o seguinte, pega durante a semana seguinte, faz uma apanhada de todas essas células que a gente postou e coloca aqui o vídeo respondendo cada célula que é. Aproveita, segue o Atlas, tá? Arroba Atlas em Hematologia no Instagram, a gente posta sacadas e imagens, vídeos diariamente. Então vai lá, corre lá, segue o Atlas. E a gente começou postando essa célula aqui, essa célula aqui nesse campo. Então é um campo muito bonito, vocês conseguem perceber que as hemácias, elas têm uma morfologia aqui alterada e tem essa célula aqui com um núcleo. Então já vamos começar respondendo que aqui nós temos o eletroblasto ortocromático. Ortocromático, ele tá com um núcleo aqui piquinótico, né? Um núcleo pequeno, muito condensado, você perceber como ele tá bastante escuro. Tem um citoplasma aqui que ele tá um pouquinho azulado. E aí você pode estar perguntando, ah, você já costumou dizer pra gente que o ortocromático, ele tem um citoplasma da mesma cor que a hemácia. É, isso é verdade, porém a gente não tem regra. Aqui, por exemplo, a gente tem um eletroblasto ortocromático, porém, esse aqui vai ser uma hemácia policromática, uma hemácia que é mais azuladinha, que ela capta tanto corante ácido quanto básico. Ela tem RNA e tem também já um conteúdo de hemoglobina. Então eles pegam as tonalidades policromáticas, a poli de duas tonalidades de coloração. E aqui você tem muitas hemácias em alvo também. Percebe aqui que você tem o halo branquinho aqui, que é normal. Porém, aqui no centro você tem uma região mais escura, formando sim a hemácia em alvo ou codócito. Lembrando que sempre que a gente encontrar o eletroblasto, você tem que reportar a observação. Nesse caso, se foi um, você vai colocar. Foi encontrado um eletroblasto em 100 células contadas. Continuando, postamos essa célula aqui. E aqui gerou muita dúvida. Porém, muita gente acertou. E aqui nós temos também eletroblasto. Porém, você percebe que eles fizeram aqui uma ponte intracitoplasmática, intranuclear. Então isso aqui é muito comum nas síndromes mielodisplásicos. A gente encontra isso aqui com certa frequência. Então aqui a gente tem o eletroblasto displásico. Porém, você percebe que eles estão se dividindo. E isso não é para acontecer em sangue periférico. Isso é um sinal de displasia. E toda vez que a gente encontrar esse sinal de displasia, precisamos colocar no laudo, a observação. Foram encontrados eletroblastos displásicos, ou presença de eletroblastos displásicos. A gente percebe que ele é grande. Provavelmente aqui, a gente se fosse pensar em eletroblasto, seria um policromático. O basófilo é maior, tem uma cromatina um pouco mais frouxa, porém maior, tem uma basófilia bem intensa aqui. E aqui eles estão ligados. Então aqui você vai colocar, além de você contar os eletroblastos, e fazer aquela observação que a gente falou, foram encontrados 10 eletroblastos em si em salas contadas, você também vai colocar que existe displasia. Presença de eletroblastos displásicos. É importante para ajudar o médico, para direcionar ele a um diagnóstico. Continuando, postamos esse campo aqui. Um campo muito bonito, porém muitas pessoas chamaram essas células aqui de eosinópolis. Eu entendo a confusão. É porque aqui os neutrófilos normalmente tem grânulos finos, bem fininhos, os estoplasmeacidófilos, só que os grânulos é bem fininho. E o deosinófilo é um grânulo mais grosseiro e alaranjado. Porém aqui, pessoal, nós temos diversos neutrófilos com granulações tóxicas. E o que é granulação tóxica? Lembrando, nada mais é do que a manutenção dos grânulos primários, lá do promialósito, aqui nos neutrófilos, devido ao acelerado processo de maturação. É muito comum os processos infecciosos, bacterianos, em pacientes com pós-quimioterapia, então é muito comum. E aqui é bem interessante que a gente tem muitos neutrófilos com granulações tóxicas, e esse paciente aqui é um paciente que está vendo um processo infeccioso grave. Então a gente tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove neutrófilos com granulações tóxicas. E essa observação também precisa ser colocada no laudo. Presença de granulações tóxicas, e aí você pode apenas parar por aí ou colocar na maioria, ou em alguns neutrófilos. Está no mesmo, no final das contas. E você vai seguir lá o padrão que o seu laboratório utiliza. Vamos dando continuidade. A gente postou também esse campo aqui, um campo muito bonito, uma coloração especial aqui, que é azul de cresil brilhante. É um corante supra-vital, que a gente utiliza ele para fazer a coloração do reticulócito, para a gente poder fazer a contagem aqui. Por exemplo, nesse campo a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete reticulócitos. Não tem mais, na verdade. O ideal é que você chame de reticulócito, se tiver pelo menos dois restos de RNA aqui, bem visível. Mas tem pessoas que também falam um, mas claro, se tiver um também é um reticulócito, mas algumas literaturas chamam de reticulócito quando tem a partir de dois. Quando tem só um, não costuma colocar. Então eu também vou seguindo esse procedimento. Porém, se você for seguir esse procedimento e colocar um, você tem que seguir isso para todos, e eu também não tenho problema, tá bom? Então aqui nós temos vários reticulócitos. Dando continuidade, postamos esse campo aqui, um campo maravilhoso, de um paciente com hemoglobina C, um paciente com uma lâmina muito bonita. Vocês conseguem perceber aqui facilmente, muitas hemácias em alvo, uma macroplaqueta aqui, você tem esferócito aqui, e o que chama mais atenção aqui é essas hemácias cruzadas. Então, hemácias cruzadas, que também pode aparecer nessa situação, uma, duas, três. Aqui você tem diferentes cargas, quando a hemácia tem cargas negativas, então elas se repelem. Porém, por algum motivo aqui, elas tiveram um descontrole de nossa carga elétrica, e a gente teve essa ligação aqui das hemácias. A gente tem relatos sobre isso, porém, não se fala em reportar. Talvez não tenha tanta importância. O importante aqui é você colocar as hemácias em alvo, o esferócito. Não vi em livros falando que a gente deva reportar essa alteração. Esta célula aqui, que é mais um sinal de displasia, em paciente também com síndrome de odispásica. Você tem a divisão aqui, em sangue periférico, de mais um eritroblasto. Então, você consegue perceber aqui, que você tem um núcleo de um lado, outro de outro. Essa divisão acontecendo aqui é sinal de displasia, e nós precisamos colocar em observações. Nós temos a obrigação de fazer isso. Importante demais. Tá bom? Postamos essa aqui também. Muita gente falou que era neutrófilos e hipersegmentado, mas não. Esse aqui é um linfócito apoptótico em um paciente com mononucleose infecciosa. É muito comum esse sinal de regeneração em linfócito, em um paciente com mononucleose. Então, aqui a gente tem um linfócito apoptótico. Quando você encontra essa rotina, não vai mais errar. Continuando, postamos essas duas células aqui para efeito de comparação, que foi muito interessante. Aqui a gente tem um linfócito, que a gente vai chamar de linfócito reativo, e aqui embaixo, um monócito. Eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisa que eu sempre costumo dizer. Olha como o citoplasma do monócito é o citoplasma sujo, e aqui o linfócito reativo é o citoplasma limpo. Olha como essa tem a diferença. O monócito tem uma cromatina um pouco mais frouxa do que o linfócito. Nesse nível aqui, você não consegue perceber muito bem, porque eles estão muito parecidos, que também não tem regra. E os vacúos aqui também já ajudam. Claro que não é exclusivo do monócito, mas você tem aqui esse citoplasma todo estranho, uma célula maior, um núcleo mais irregular. E olha no ambiente celular, a gente percebe que é um paciente que tem alguns drepanócitos aqui, drepanócitos aqui, drepanócitos aqui, hemacinal. Esse paciente é um paciente que tinha hemoglobina S e C, então ele tinha uma dupla heterozigose, que é uma lâmina muito bonita também. Então nesse caso aqui, um paciente com doença calciforme, hemoglobinopatia S e C, então a gente tem um monócito, e aqui você tem um linfócito reativo. Continuando, a gente postou esse aqui também. Primeiro vamos falar aqui das hemácias, aqui você consegue perceber uma hemácia em algo bem bonitinha também. Olha aqui a região mais escura no centro, que é o halo aqui bonitinho. E aqui a gente tem um linfócito reativo muito bonito. Olha como o núcleo está com a cromatina bem condensada, pode ter algumas regiões mais condensadas. Você está vendo aqui, isso é muito comum no linfócito reativo. Algumas pessoas confundiram com o blaster, mas fica de olho. A cromatina do linfócito reativo é mais condensada, e tem algumas regiões mais condensadas do que outras. E aqui a gente tem o citoplasma com a basofilia moderada. Então, um linfócito reativo. A gente já explicou várias vezes na página a diferença de linfócito reativo para blaster e monócito. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que você vai aprender bastante. Aqui um ambiente celular bem bonito também. Postamos essas três células. E esse paciente aqui é um paciente com leucemia aguda. Ele contaram 70% de blaster nessa lama. E aqui você tem um blaster aqui embaixo, um neutrófilo aqui no meio, e mais um blaster aqui em cima. Cromatina frouxa, nucleolo 1, 2, 3 evidentes. Aqui um nucleoluzão aqui bonito. Uma basofilia discreta, moderada aqui. E empurrando as hemácias. Está vendo que ele não respeita como aquela célula anterior? Essa aqui, está vendo ele respeitando aqui o ambiente? Esse aqui não, ele vai empurrando. É uma célula pesadona, uma célula dura. Ele passa por cima. Então, existem dois blaster e aqui um neutrófilo segmentado. E aqui uma hemácia que está com a coloração mais azuladinha que a gente chama de hemácia policromática. Continuando, postamos essas duas células aqui, que são muito interessantes, que a gente consegue perceber muito facilmente a diferença de cromatina. Uma cromatina condensada e aqui uma cromatina frouxa. Cromatina condensada tem coloração mais escura, pouca passagem de luz. E a cromatina frouxa é uma cromatina com muita passagem de luz. Tem a nossa coloração mais clarinha aqui. Você tem um cital claro com a basofilia discreta, então aqui você tem um blasto e aqui você tem um linfócio, um linfócio normal. E para finalizar, postamos essas duas células aqui. Então aqui a gente tem uma, duas, três macroplaquetas aqui, um neutrófilo segmentado aqui embaixo com seus grânulos finos e rosados. E aqui nós temos um neutrófilo hipersegmentado com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove lóbulos. Um neutrófilo hipersegmentado que é muito comum nos pacientes com anemia megalobástica. E você tem que avaliar que isso também precisa ser reportado em laudo. presença de hipersegmentação nos neutrófilos. Você pode colocar assim ou presença de hipersegmentação na maioria ou em alguns neutrófilos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.